Tem 16 processos 48.500.468.2014.0. Resultado da audiência pública nº 13 de 2014, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais aos procedimentos utilizados no cálculo de revisão da receita anual permitida dos contratos de concessão relativos a empreendimentos de transmissão licitados, com data de revisão em julho de 2014, exceto aqueles contratos que possuem reforços autorizados em operação. O diretor relatou, doutor José de Rosa. Na 13ª reunião pública ordinária, realizada em 22 de abril de 2014, a diretoria colegiada da ANEL, por unanimidade, decidiu primeiro aprovar a instalação da audiência pública, o intercâmbio documental no período de 24 de abril a 23 de maio de 2014, com o objetivo de colher subsídios aos procedimentos utilizados no cálculo de revisão da RAP dos contratos de concessão relativos a empreendimentos de transmissão licitados com data de revisão em julho de 2014, exceto aqueles contratos que possuem reforços autorizados em operação. E pela emissão do despacho, com o objetivo de determinar que as empresas linhas do Xinguo, transmissora de energia, linhas do Macapá, transmissora, pedras, transmissora de energia, coqueiros, transmissora de energia, centrais elétricas do Norte do Brasil, porto, velho, transmissora de energia, estação, transmissora de energia, brilhante, transmissora de energia e transenergia renovável, apresente até o dia 23 de maio as informações relativas às outras receitas, de forma a atender a na íntegra ao que foi solicitado no ofício circular número 2 de 14. E por meio de nota técnico 195, de junho de 2014, a SRE apresentou o resultado da análise das contribuições recebidas, bem como recomendou a aprovação do caldo da revisão da SAP. Ademais, a SRE opinou pelo acionamento da área de fiscalização para instruir processo punitivo em fase de descobrimento por parte das empresas pedras, transmissora de energia, coqueiros, transmissora de energia e brilhante transmissora de energia da determinação de enviar informações relativas às outras receitas. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui do resultado da revisão tarifária das transmissoras, conjunto de licitações realizadas pela ANEL 2008 e 2009, que incorporaram essa cláusula de revisão na transmissão. O fundamento jurídico está no artigo 3º, inciso 18, da lei 9427, e também na cláusula 7ª dos contratos de concessão das transmissoras que trazem a previsão da revisão tarifária periódica. A matéria foi precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9427. A procuradoria examinou as minutos de resolução homologatória sobre as preços de legalidade. Entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Verifica-se que foram recebidas seis contribuições a saber da Interligação Elétrica do Madeira, IE Madeira, Eletro Sul, IE Pinheiros, LXTE, LMTE e Eletro Norte. E compulsando-se os autos, observa-se que o resultado da análise efetuada pela ESR merece ser acolhido na íntegra. Se não vejamos, as contribuições recebidas pela IE Madeira e da Eletro Norte que solicitaram a correção dos cálculos de pagamento de juros da dívida nos fluxos de caixa dos empreendimentos foram aceitas. De fato, a ESR constatou que os cálculos preliminares que foram submetidos à audiência pública estavam apresentando distorções em função do prazo de construção e do início de recebimento da receita. As contribuições apresentadas pela Eletro Sul e pela IE Madeira para a atualização dos cálculos gerados índices de preço ao consumidor amplo IPCA de maio de 2014 também foram aceitas. Segundo observou a SRE, essa atualização impactou no custo do capital terceiro utilizando a revisão e a data base da receita revisada cujo resultado final ficou a preço de junho de 2014. E também foi aceita a contribuição da Eletro Sul que alertou a respeito da alteração do adicional de RGS a ser considerada na receita revisada. As contribuições da IE Pinheiro e Madeira relacionadas às formas de inclusão do PIS e CONFIS no cálculo da RAP não foram consideradas, pois estão sendo tratadas no âmbito do processo 48.500.911.2014.36 que trata o estabelecimento de RAP das concessionárias de transmissão de energia elétrica para o ciclo 2014-2015. A contribuição conjunta da LXTE e da LMTE relativa ao compartilhamento de outras receitas foi rejeitada. Sobre o assunto, a SRE acertadamente esclareceu que a subclausula 5ª e 6ª da cláusula 2ª e a subclausula 2ª da cláusula 5ª dos contratos de concessão e transmissão de empreendimentos licitados estabelece a possibilidade de desempenho de outras atividades, condicionando esse desempenho ao compartilhamento dos lucros obtidos nessas atividades com a modicidade tarifária. O modo em que esse compartilhamento foi implementado pela ANEL decorre inicialmente da Resolução Normativa 3.8.6.2009, cujos parâmetros foram atualizados pela Resolução 553 de 13. Ambas as resoluções foram preferidas em discussão em audiência pública, permitindo a participação dos agentes interessados. E, por sua vez, o submodo 9.2 do PRORET, que regula a revisão das transmissões licitadas, também foi objeto de AP para a contribuição da sociedade, antes de ser aprovado pela Resolução 490-2012. Portanto, não cabe, nesse momento, questionamentos a respeito da ampliação de regra aprovada. A partir dos valores de TJLP e PCA, o custo de capital terceiro e o OEC foram atualizados, resultando respectivamente em 2.85 e 5.55 pontos percentuais. A aplicação do custo de capital atualizado ao cálculo da receita ofertada no leilão resultou nos índices de reposicionamento finais demonstrados na tabela baixa em relação à RAP praticada no ciclo 1314. E a tabela também apresenta o valor da nova receita a ser recebida pelas constitucionárias presas de junho de 2014, respeitadas as datas básicas definidas em cada leilão. Então, aqui nós temos uma tabela de todas elas que participaram dessa... E, na verdade, se observar ela, no total, ele dá um reposicionamento real descontado a avaliação do IPCA negativo de 4.6. Então, fica uma revisão para baixo. Estou falando só a última linha, que é o total, e ressalto que os índices de reposicionamento calculado, apesar de positivo, apresentam uma queda real nas RAP de transmissão em relação à queda calculada no ciclo 1314. Em razão do desconto de 6.37, referente à avaliação do IPCA de junho de 13 a maio de 14. O reposicionamento real pode ser visto na última coluna da tabela, que é o que eu citei. Conforme o salienta do ASRE, as empresas pedras transmissoras de energia, coqueiras transmissoras de energia, brilhantes transmissoras de energia, não responder à solicitação de informações sobre outras receitas. Dessa forma, figura-se pertinente que a SFE abra um processo específico para a população do ocorrido e demais providências cabíveis. Do exposto e do que base nos documentos constantes do processo, voto primeiro pela emissão de resolução homologatória na forma do minuto anexo, com o objetivo de homologar o resultado da revisão periódica da receita anual permitida RAP dos contratos de concessão. 08-2008, 09-2008, 13-2008, 14-2008, 16-2008, 17-18-19, todos em 2008. Primeiro, número 1, número 3, número 5, número 8, número 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, todos em 2009. E, segundo, por determinar a SFE que tome providência necessária à fiscalização das empresas pedras transmissoras de energia, coqueira os transmissores de energia e brilhante transmissora de energia em decorrência do descumprimento do despacho 12, 7, 3 de abril de 2014. É o voto. Em discussão. Com relação a essas que não mandaram as informações sobre outras receitas, eu acho que cabe aqui a providência que está sendo sugerida, mas de só isso, vamos dizer que ela tem uma receita importante e não formou. É, Paulo, comenta, por favor, ao gráfago. Começa de novo. Bom, se porventura for, no processo de fiscalização identificado que eles têm outras receitas, a gente recalcula a revisão para fazer a reversão para uma decidade tarifária da parcela de outras receitas que for cabível. Só para lembrar, esse processo a gente oficiou as empresas em fevereiro, aí na fase de abertura de AP, elas não tinham respondido ainda, já tinham se esgotado o prazo, a gente inseriu um comando que foi acatado pela diretoria, inclusive foi decidido por meio do despacho 1273 para as empresas que não tinham respondido se manifestarem na AP, tinham mais empresas nessa situação, as outras se manifestaram, essas três continuaram não se manifestando. Então, por si só, já caberia uma penalidade por omissão da informação, aí a questão é ver se efetivamente tiver outras receitas, além disso, teria o reprocessamento do cálculo. Bem, então, talvez, o jurado vale-se a pena explicitar isso, que, quer dizer, o processo de fiscalização, que certamente eu concordo que resultará num processo punitivo, porque ela desatendeu, inclusive, uma determinação da diretoria na resolução que abriu o AP, é isso? Dependente da solicitação da SCRE. Então, por si só, já é uma não conformidade, certamente, isso é gerar uma penalidade. Talvez o que vale incluir é que, sem prejuízo desse processo punitivo, em havendo o valor de outras receitas, será reprocessada a revisão no sentido de repercutir isso no processo. Então, se fosse interessante incluir. Vou incluir isso aí. Ok. Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de homologar o resultado da revisão periódica da receita anual permitida, rápida, dos contratos de concessão e relacionados, já foram mencionados pelo relator, e por determinar que a SFE tome as providências necessárias refiscação das empresas pedras transmissoras de energia SA, coqueiros transmissoras de energia SA e brilhante transmissora de energia SA, em decorrência do descumprimento do despacho 1273 de abril de 2014. E aí, eu diria, sem prejuízo, em havendo outras receitas nessas três empresas, de ser reprocessada a revisão no sentido de capturar para a motricidade tarifária o que couber dessas outras receitas. Ok. Próximo item.